Olá! Depois que eu comecei a me maquiar mais para o meu dia a dia e trazer tutoriais para vocês, eu descobri quais são os únicos pincéis que precisamos para nos ajudar na hora da maquiagem. Se você for passar uma base, minha recomendação é que você use a esponja ou o pincel Kabuki para base. Eu particularmente me apaixonei pela esponja depois que aprendi a usá-la. Acho que o acabamento fica bem mais natural e você consegue alcançar certos pontinhos lá no seu rosto. Para passar corretivo temos o pincel língua de gato, mas eu também prefiro a esponja para fazer essa parte. É mais prático porque já estarei com ela na minha mão quando eu terminar de passar a base. Outra coisa é que com a esponja conseguimos fazer toda a parte de iluminação no rosto, nariz, testa e queixo. Famosa zona T, né? E agora para aplicar o pó compacto eu uso um pincel grande, tem que ser grande e fofinho. Eu amo esse da Miss Friend, ele é muito macio. Mas antes eu gosto de vir com a esponja mesmo e aplicar o pó translúcido naquelas partes que eu iluminei, sabe? Para a parte de contorno, eu amo esse pincel da Macrylan. Ele tem um formato perfeito para fazer os contornos e claro, super macio porque aí fica mais fácil de fazer todo esse contorno no nosso rosto. Para o blush, eu aprendi a usar um pincel um pouco maior porque ele deixa a marca certinha na minha bochecha. E depois eu só preciso vir esfumando esse blush para as laterais. Pincel para iluminar, nós podemos usar diversos modelos para isso, não tem muita regra. Mas eu queria indicar esse da Macrylan que eu me apaixonei. Ele deixa a marca exata onde devemos colocar o iluminado no rosto. Meu pincel queridinho do momento de esfumar e aplicar sombra da Beauty Box, isso mesmo gente, ele é dois em um. Ao mesmo tempo que você consegue esfumar a sombra no côncavo e marcá-lo, você também consegue aplicar a sombra lá no cantinho interno. Esse mini pincel redondo, vocês encontram ele em diversas marcas. Eu uso para aplicar a sombra ali, bem rente à linha d'água, ele cabe certinho naquele lugar. Eu amo esse pincel 2 e 1 da Macrylan, que ele vem com a escova para pentear os fios da sobrancelha e do outro lado vem com esse pincel para já fazer o desenho. É muito mais prático para carregar e não precisa de muitos pincéis, somente de um para fazer todo o desenho da sobrancelha. Espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal. Um beijo!